Quanto orgulho, meu Deus, em ser de onde Nasce o rio que vai pro velho Chico Onde quer que eu vá, vou mas não fico Pois distante daqui meu eu se esconde Como o rio que nasce lá na serra Eu só vivo se for por essa terra Minha casa, meu berço, encanto e ninho Como prova do amor que me consome Mato até um bocado da minha fome Quando digo ser filho de Brajinha Na minha casa quando há tempo de verão O vento em tua canção Pelas telhas da biqueira Parece Deus conversar pela garganta E o ruxinol que canta por cima anda com unieira Parece Deus conversar pela garganta E o ruxinol que canta por cima da cumieira Meu coração já não aguenta as dores Que a vida causa ao lhe botar a prova Sem ver que a dor dos seus velhos amores Já lhe dão crédito pra não ter dor nova Mas ele mesmo trai aos seus valores Plantando amor em quem não lhe comprova Se vai agir cuidando bem das flores Depois que a rama despontar da cova Mesmo notando tantas juras tortas Abre janelas, escancara portas Doa carinhos, sonhos, corpo e cama Sofre sozinho, chora, pena e sente Não pensa em si e costumeiramente Faz tudo isso por quem não lhe ama Os acordes da sanfona se calaram Ao aconchego voltou seu Dominguinhos O xodó que na terra fez seus ninhos Pra acolher tantos frutos que vingaram A asa branca e ação preto me ensinaram Que a herança nos marcou o coração Foi assim no entoar em uma canção Que o rei o chamou naquela hora Dominguinhos partiu E foi embora se encontrar com Luiz, rei do baião Impossível haver uma saudade Nossos planos estão tão esquecidos Hoje somos só dois desconhecidos Que não tem nem sequer mais amizade Consegui esquecê-la de verdade Os assuntos já foram resolvidos Eu saí entre os grandes oprimidos Mas já posso sorrir sem falsidade Pois então, por que fez a poesia? Se não lembra, também não deveria Me perdoe falar, mas me intrometo Isso tudo não é contradição? Ah, bote a culpa na minha inspiração Só lembrei pra fazer esse soneto Caro amigo Vamberto Você estava cochilando quando eu cheguei Fui lá pra lhe buscar Pô, rapaz, aí quando eu acordei E a sua empregada negou a sua existência no local E nós tivemos que vir só Sem você Ah, tá muito bem Era muito bem Como é que você tá aí? Tudo bem? Tô tranquilo Tudo bem Tudo bom, rapaz? A gente se criou por cima dessas pedras Como junto com as lagartixas Teve uma vaca que meu pai comprou Logo que chegou aqui Que foi quem criou a gente tudo Quando mãe tava de menino novo Ela tava de bezerro Se criou 14 filhos Tudo com o leite dessa vaca Em 62 Ela morreu Aí Eu tava em São Paulo E ele Mandou dizer que a vaca tinha morrido Que hora triste e mesquinha Quando cheguei ao seu lado Vendo morta sobre a terra Recordei todo o passado Do animal que na vida já me deu mais resultado Esses momentos passei parado Ali ao seu lado oposto Recordando em seu passado Em quem me deu tanto gosto Uma lágrima saudosa Banhava o campo do rosto Já me deste tanto gosto Como sempre é natural Pagar o bem com o bem E não o bem com o mal Só não dou-te a sepultura Porque sois um animal Se vou passar ponto final Dos versos por mim rimado Da vida de um animal Querido e muito estimado Morreu deixando por mim Seu nome imortalizado Nós éramos 14 filhos Já morreram 2 Ainda tem 12 Aí os outros é espalhado São Paulo Campina Grande Patos Pombal Aí eu fiquei aqui Fui comprando as patas Hoje a propriedade é minha Fiquei aqui Eu digo Eu não vou sair não Ainda Quando eu era mais moço Fui para São Paulo Passei uns 2 anos E tanto em São Paulo Foi o canto mais ruim Que eu achei no mundo Eu digo É me embora Para meu sertão Aí vim E aqui fiquei E não saí mais E deu tudo certo Graças a Deus Música Amém. A cidade mais antiga que tem por aqui é Engazeira, 196 anos. Ouro Velho, Tuparetama, Tabira, Santa Terezinha, Brejinho, Teixeira e Tapetim são as cidades mais próximas daqui. O prefeito Tabira é um poeta muito conhecido, Sebastião Dias. A cantoria começou aqui em Teixeira, daqui a 30 quilômetros. Começou em Teixeira e Paraíba. O som deste violão me inspira o tempo inteiro. Sou feliz por ser poeta do Nordeste brasileiro. Deus que me fez cantador e também me fez violeiro. O grande poeta Zé Catota, nascido em São José do Egito, ele disse o seguinte. Meu sonho foi diferente, foi uma coisa desconhecida. Eu vi dois vultos passando em carreira desmedida. Era o cavalo do tempo atrás da besta da vida. Música 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 Música